Neste momento agora, dados das 15h30, nós temos no hospital, na emergência do hospital, 25 pacientes aguardando leito de UTI, 25 pacientes em estado grave. Destes 25 pacientes, 8 já estão entubados. Então nós temos aí, em torno de 17 pacientes, que são pacientes que potencialmente precisarão ser entubados nas próximas horas, 17. E nós temos dois respiradores, sendo que um deles é um portátil, que não deveria ser utilizado para essa situação, mas obviamente que vai ser. Vocês entenderam o que está acontecendo? Tem 17 possíveis entubações nas próximas horas e nós temos dois ventiladores. Nós temos livres, neste momento, somente mais quatro pontos de oxigênio e nós temos livres mais três camas. Os pacientes estão aguardando leito de UTI, alguns deles sentados em poltronas. O hospital regional São Paulo, como o próprio Fábio comentou, não dará conta, já não dará, não é futuro, é presente. Não está dando conta, Fábio me permita falar isso, não está dando conta de atender a todos os pacientes. Nós teremos mortes em grande escala, prefeito. Se a gente for levantar os números de morte ao longo desse um ano de pandemia e as mortes nas últimas 96 horas, nós vamos ver que está muito mais acelerado agora do que ao longo desse um ano. É desesperador. Para encerrar o meu depoimento, eu só vou repetir uma situação para vocês. Nós temos 17 pacientes com possíveis intubações nas próximas horas e nós só temos dois respiradores.